Para muitos torcedores, futebol é sinônimo de uma cervejinha com os amigos, só que a lei é clara. Quem bebeu não pode dirigir. E não há exceção, nem em dia de jogo da seleção. Em São Paulo, a Polícia Militar vai realizar operações durante e depois das partidas para garantir o respeito à regra. Música e a dorada, olha linda, linda, linda. Desafinados também, a melodia é regada a muito álcool. O que vocês estão bebendo aí? Quem está bebendo um chope? Estão vendo mais bebida nessa mesa. Tem um whisky, isso aqui é para quem não aguenta, eles estão tomando, nós tomamos chope. E quem vai voltar dirigindo? O que eu quero voltar dirigindo é ele, que ele não está bebendo nada, ele está bebendo Guaraná. Mentira, ele está bebendo Guaraná. Aham, sei. Tem gente que é mais sincera. Eu vim de carro. E vai voltar como? De carro também. E a cervejinha? Ah, acontece. Mas eu espero um pouquinho mais para mais tarde. O jogo está devagar. 32 minutos do primeiro tempo e nenhum golzinho. O barman reclama. É, quando sai o gol vai ficar melhor, né? Com certeza, que esse tempo todo não saiu nada ainda, estamos esperando. O jeito é tomar uma cervejinha? Tomar várias, né? E eles bebem, bebem. A escalação do Dunga é na direita, na nossa direita maravilhosa, descendo ali. Desculpa o efeito do álcool, não dá. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Brasil fez 1x0, o gol, finalmente saiu. O que tem aqui dentro para comemorar isso? Energético com vodka. Aqui é só louco. Quem é que vai voltar dirigindo? Ele. Mentira, troquei. Deixa-me para ele. Ele que vai dirigir hoje. Vai voltar dirigindo? O Ronaldo brilha muito no Corinthians? Você é louco. Não é tão energético só. Os torcedores podem até tentar enganar a repórter, mas este aparelhinho eles não enganam, não. A polícia militar promete intensificar a fiscalização à lei seca em blitz surpresas, como esta daqui, em dias de jogos do Brasil. Nosso objetivo aqui não é acabar com a festa de ninguém, muito pelo contrário. Nosso objetivo é preservar a vida de outras pessoas, evitar que as pessoas bebam e alinhe isso com a direção, o que pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Melhor é fazer como as três amigas. Assistem à seleção, brindam juntas e vão para casa seguras. Ninguém dirige, a Pathy dirige. A Pathy foi eleita motorista da rodada? A mãezona aqui, amigona, guardando o lugar durante três horas, sentada, esperando a sua trinidade. Só no suquinho? Só no suquinho. Compartilhando a amizade, que eu acho que é super importante, fundamental. Melhor é evitar dirigir bebê. Em meio a toda essa farra, comemoração, alegria pela vitória, é bom não esquecer mesmo que dirigir alcoolizado é infração gravíssima, com multa de quase dois mil reais e perda do direito de dirigir por doze meses. O carro permanece apreendido até que outra pessoa com carteira de habilitação possa retirá-lo. A lei sai do papel.